Um dedo humano decepado foi encontrado por um adolescente em uma esfirra na noite de sábado 11, em São Paulo. O caso aconteceu por volta das 22 horas, na rua do Imperador. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. As vítimas acionaram a polícia militar, que atendeu a ocorrência. O adolescente de 14 anos e a mãe relataram que pediram esfirra fechada por delivery e, quando foram comer, encontraram o pedaço de dedo dentro do alimento. Os PMs procuraram pelo responsável do restaurante, que informou que um dos funcionários teria se cortado. O proprietário relatou que um dos funcionários havia decepado o dedo cortando calabresa, que procurou, mas não achou e foi encaminhado ao hospital, informa a polícia. Os alimentos foram apreendidos para encaminhamento ao Instituto de Criminalística e a parte do dedo foi apreendida para encaminhamento ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado no 20º Distrito Policial de Água Fria como crime contra as relações do consumo. Perigo para a vida ou saúde de outro, localização, apreensão de objeto e lesão corporal culposa. E deve ser investigado.